Olha pra mim, sou Luiz Martins, diretor-presidente da Oeste Móveis. Estou aqui no Tamboré 3, nesta casa maravilhosa com o melhor preço do condomínio. E aqui no piso térreo, você tem hall de entrada com pé direito duplo, escritório, living espaçoso para quatro ambientes, com lareira e adega, sala de almoço, cozinha planejada, tudo com vista para o terraço, área de lazer com piscina, churrasqueira e um espaço coringa. Pode ser um estúdio, uma academia, um salão de festas e ainda tem a sauna com o vestiário. E aqui no piso superior, que é atendido por um elevador, tem essa sala íntima bem aconchegante, quatro dormitórios, todos são suítes, com armários embutidos e ar-condicionado. Olhem que jardim maravilhoso, plano, muito verde. São 900 metros quadrados de terreno com 600 de construção. Muita privacidade. Esta casa, como eu disse, é o melhor valor do condomínio. São 6 milhões e 400 mil reais. Ligue, agende sua visita. 4208-7777. Oeste Móveis. Oeste Móveis.